E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters Kyo E vamos continuar aqui a nossa procura pela prima do Kyo que sumiu aí, né? Tá de mal pra vida e tudo mais Então bora lá, deixa eu só voltar aqui pro jogo agora rapidinho Ó A ideia aqui é agora encontrar o Kansou e a Tena, cara Não sei se não lembro se no último vídeo eu encontrei eles, vamos ver Ai, ai, por que anda com essa cara aqui, o Kusanagi? São eles? Ok Parece que vocês viram um fantasma? O que querem? Agora eu estou muito ocupado para lutar Ok É, talvez pra você não tenha tempo, mas pra nós temos de sobra Pois é, eu não sou desocupado que nem vocês, cara Mas se você quiser seguir em frente vai ter que me vencer Ai, meu Deus do céu, esses caras são muito chatos, né? Esses carinhas são muito chatos, gente, cê é louco, mano Eu nunca vi, tipo assim, se bem que esse é o papel deles, né? O papel deles é encher o saco Né? O papel deles é encher o saco nesse jogo aqui, cara Mas logo logo a gente vai descobrir a razão deles estarem enchendo o saco Ok, né? Eu tenho direito a ser vestente antes das lutas e pós-lutas, né? Enfim Junko Sendo Quem que é essa mulher? Bom, essa mulher, ela copia os ataques da Matcher Né? Então... É como se eu estivesse lutando com a Matcher aqui, né? Do time do Yuri Então, vamos ver O que eu posso fazer pra... Eu vou mandar uma Orochinagem na cara dela, porque eu sou babaca mesmo Eu vou recuar Eu vou recuar e vou... Eu vou ocupar o poder Não deu certo Nossa, ela vem me arranhando a mulher, velho Ela vem me arranhando de novo Ok, ela tá me enchendo de... Ela tá me enchendo de porrada aqui, cara Ela tá me enchendo de porrada aqui, mano Ok Vamos ver o alcance do Head Kick Como se eu consigo aniquilar as estratégias? Ah, você tá de brincadeira, mano A mulher tá me batendo aqui, tudo que não tem jeito, cara Agora eu tenho certeza que ela vai... Acumular o poder dela Vamos dar uma Orochinagem e acumular de novo o poder Vamos ver Sabia, ela vai acumular o poder agora Então, o Anakara que ela vai fazer isso O meu Orochinagem agora tem... Mais potência, né? Filha da mãe Toma Palhaça Ela tá longe de mim É claro, né? É o golpe dela de vir correndo Me arranhando Não, o chute dela Tem mais alcance Ela é pior que eu não sei qual que é esse Oboruguma, hein, velho Mas eu vou tentar fazer ele, hein Ver se eu vou ter sorte aqui Não, é claro que o Metal Massacre dela aí é mais... Ele fez isso, cara É uma manhãzinha difícil, hein, mano Ai, que eu arrebento tua mãe na bicuda, velho Pelo amor de Deus Caramba, velho Eu vou só encher ela de bicuda agora, hein Só de chute agora, hein Só no chute, cara Só na quicada, velho Caramba, mano Mas qual é que o chute... Essa mãe não pode ter um chute mais rápido que o seu, mano Para Caraca, venci, mano Eu venci no desespero, gente Eu venci no desespero, gente Cês não têm noção É? Ah, já falei pra vocês pararem de encher o saco Será que vocês entendem o que significa não encher o saco? Ah, mas que perda de tempo Ah, o que foi? Kusanagi-san O que aconteceu? Ah, nada Desde que chegamos até aqui Eu tenho a sensação de que nós estamos sendo observados Mas eu não tô vendo nada Bom, vamos embora, Xingo Hum Tavamos sendo observados pela Charmy Interessante Ok Eu realmente não lembro Se eu achei o Cancel e a E a Tera no último capítulo Mas acho que sim Acho que sim Eu tenho que... Esqueci de rever, né Onde foi Onde foi Comparei Né, mas enfim Vamos lá pra Pra X-Dura agora Acho que vai chegar tardão da noite Lá Vou ter que esperar o dia seguinte Vambora Ok, chegamos Oito e meia da noite Lá no lugar, mano Você é louco Não acho que vai ter evento agora aqui com a X-Dura Mas vambora, né Vem ver o que acontece Vai ter evento Kusanagi-san Não acho que tá acontecendo alguma coisa estranha Parece que temos visitas aqui Ah, tem um evento Não tenho nada com o que falar com vocês Saiam daqui o quanto antes Olha a Shire Eu sei que deve estar aqui Nos entregue Eu não sei o que é desquícias Podemos obrigá-la a entregar o espelho à força Espere, Yamazaki Não devemos chamar atenção Mas acabaram de chamar atenção Mas acabaram de chamar atenção suficiente Mas que intrometido Eu vim ver ela E eu quero encerrar o meu assunto primeiro Então somam É melhor vocês se prepararem Vamos colocar esse lugar de cabeça pra baixo Vocês profanaram um lugar sagrado Não os perdoarei Então vamos lá Muito bem Agora se não me engano A gente vai poder jogar com a X-Dura Né? Eu acho Sei, não lembro Vamos ver É Bom, vamos jogar um pouco a X-Dura Deixa eu salvar aqui, né? Porque Tomei uma surra de uma mulher Que nem é tão forte assim Imagina desses dois aqui Round One Lady Go Vamos ver Ok Beleza Caraca Tive que me aproximar dele, velho Nossa, não Isso dá muito pouquinho Fica muito pouquinho Fica próximo dele agora Eu só facilitei o dano dele, né? Caramba Ow Eu tenho um, senhor Eu tenho um, senhor Eu tenho um, senhor Ele vai tentar encher o poder dele Porque eu tenho jeito aqui Eu não vou deixar Como é que ele tá enchendo? À medida que eu tô batendo nele Ele tá enchendo, né? Não é? Ele fica parado ali Consegui evitar meu chute Vai entender Vai entender Ele me bateu Olha que safado Então o chute dele foi mais rápido Eu vou ficar dando bicuda Nesses caras aqui, gente Querem saber não Não vai encher seu poder Não vou deixar Não vou deixar Cara, é incrível que esse Dá chute Nesse jogo aqui Às vezes ajuda bastante, cara Ele vai tentar de novo Encher o poder dele, eu acho Não, ele se defendeu Mesmo assim Não foi rápido o bastante Pra se defender Enchendo o Bicudo O Shizuru Bicudando o Yashiro Pra fora do tempo dela Ai, meu Deus do céu Vamos lá, Shizuru Só na Bic, hein, Shizuru Só na Bic Só na Bic, hein Só na Bic Agora ele que me dá Bicuda Eu vou e acerto a última Ele derrotado Ficou neutro ali Se ficar neutro, parado Consegue evitar chute Eu não entendo isso, cara É um detalhe desse jogo Que eu não consigo entender, cara Vamos lá Não dessa vez, Yashiro Não dessa vez Ei O primeiro já foi Ok, agora esse cara aqui é É perigoso Deixa eu tomar distância dele Enchendo o poder Ele tá fora de alcance mesmo Vamos lá Vamos lá Aumentar o meu poder Evadir É, 4, né 1, 2, 3 1, 2, 3 Caralho Aí dá pra acertar de novo Aí dá pra acertar de novo Aí comemos super Fora de alcance Ele tá bem longe agora de mim Isso é ótimo Aí vou evadir Só pra ganhar speed Aí eu faço de novo O finalizador Boa Boa Ok, vou evadir Fazer o segundo Correr pra trás Porque ela tá errado Vambora De novo Ganhando mais speed Acho que agora eu matei ele Só fazendo super Com a X-Dura, hein Boa Resolvido o problema Com os Yoroshi aqui, cara Ei Leve o up aqui Leve o up aqui, ó Ah, ganha ataque novo Do Miyumi Não faço ideia O que é esse golpe A gente vai testar mais tarde Vou ver qual que é a dele Ok Vocês mereceram esse castigo Por terem profanado este lugar Já tiveram o que mereciam É melhor irmos sem o espelho Vamos Obrigado, Kusanagi Sua ajuda me salvou É... Espera aí Esses tipos aí Disseram alguma coisa Sobre um espelho Sim Provavelmente se referiam Ao espelho de Yata É um É um dos tesouros sagrados Que selam o espírito de Orochi Significa que esses dois São descendentes de Orochi? Então significa que o King of Fighters Terá conexão com Orochi? Tem nenhuma dúvidas Tem nenhuma dúvidas Há indícios que eles começaram a se mover Tanto aqui no Japão Como no... Fora do país Não tenho ideia Que vai acontecer Nesse próximo torneio Kagura Kagura Não seria melhor Que nós dois lutássemos juntos? É isso que eu planejo Se nós apoiarmos mutualmente Teremos forças Seria uma grande força Uma grande ajuda Kusanagi Kusanagi Tenho que lhe pedir um favor Um favor? Um favor? Do que se trata? É sobre o Yagami Poderia trazê-lo aqui Para nós três conversarmos? O Yagami? Lá Posso entregar a mensagem Mas acho que ele não vai concordar O sangue de Orochi flui Por suas veias Por seu corpo Vamos conversar Sobre o distúrbio de sangue dele Eu também quero saber Já entendi Tudo o que eu tenho que fazer Atrasar o Yagami Certo? Exatamente É tudo o que eu lhe peço Já que eu estou sem pistas Da procura de Aoi Talvez seguindo o rastro De Orochi ajude Beleza Então vamos lá Atrás do Yori agora Aí você sabe Procurar o Yori É a mesma coisa Que tem que me encher ele de porrada Não vou Não, aeroporto não Cara Entra o lugar errado Tá merda, hein Agora tem que encontrar o Yagami Ai ai Devia ter ido Pro aeroporto Negócio de metrô Puta merda Entrei no aeroporto Entrei no lugar errado Perdi O que eu poderia ter chegado ali Sem perder hora em Osaka Agora eu vou perder hora Puta merda Ai ai Essas confusões Vou perder agora o que? Uma hora e meia Ou mais Ah, você voltou? Já encontrou a Aoi? Nada Nenhum rastro Mas agora eu devo Sair em busca do Yagami Também está procurando por ele? Sim E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? Sempre que vocês dois Se esbarram Vocês acabam lutando Ok Eu procuro ele Mas acho que não vai ser preciso Não sei Ele acha que o que eu não gosto De ficar toda hora se esbarrando no Yagami Você detesta isso? Eu detesto pra caramba E por que? Porque isso não me agrada É como se eu não tivesse nenhuma razão Tenho certeza que não é por causa de razão Por agora vocês dois O que é isso de por agora? A luta entre os Cusanagos e Yagami Aconteceu há muito tempo Não aconteceu recentemente Isso é desde Seiscentos e sessenta anos atrás Seiscentos e sessenta anos? Mas por que? Eu tampouco conheço os detalhes Tá mentindo hein mano Esse conflito começou Quando se originou O pacto de sangue E tem continuado Desde então E esse destino Tem se repetido Por seiscentos e sessenta anos Destino? Ok 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 Beleza né De qualquer forma Eu tenho que ir atrás Do rastro de Orochi Se eu quiser encontrar a Oi Ineventavelmente Terei que lidar com esse sujeito Para os Cusanagos Os Yagamos são coisa fácil Né Possivelmente Menos que um Orochi Então tá Então a gente tem que achar O Yuri É o que você quer Yagami Você devia ver a Kagura Com quem você pensa Que tá falando Com quem você pensa Que tá falando Eu não sigo suas ordens Para com isso Será que você não pode Se acalmar E me escutar Não vou te escutar Bicho do céu Que cara teimoso Que cara teimoso Gente Pelo amor de Deus Tá louco Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus do céu Vamos lá Yuri Vamos fazer Essa mesma estratégia Funciona aqui Esquiva Manda poder E recarrega poder Vamos ver Talvez dê certo Talvez dê certo Ok Não acho que vai dar certo Agora Porque eu tô muito perto dele Pô Porque você se aproximou Do cara É doido É doido Meu irmão Tá Deixa eu evitar Ele aqui Ainda Ainda alcançou Renato Cara Caramba Ele vai encher o poder agora Não Vai dar em baralho Beleza Ainda bem que eu Agora eu vou encher o poder Ele também vai Olha Vamos ver se vai dar certo agora Ele fez o Yao Otome Caramba Ainda bem que o meu foi mais rápido Se não ele me matava 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 ali Se ele fizesse o Yao Otome Não ia ser o normal Ia ser o que ele derruba No chão E rasga todo Cara Né Esse matava na hora Suga muito esse finalizador É que ele não tem o Yao Otome normal Ele só tem o que rasga você no chão Ele joga você no chão Isso sempre acaba desse jeito Porque nunca podemos conversar decentemente um com o outro quando nos vemos Ou não é ninguém para me dar ordens Nada é capaz de me dar ordens Não deseja saber sobre o estupro de sangue Bom Parece que agora você está interessado Se quiser saber mais Vem comigo ver a Kagura Que estupidez Não me interessa nada sobre o sangue de Orochi Mas isso me irrita Me incomoda Acho A pastigia me incomoda Acho que é Acho que é Não sei Ok Agora a gente volta lá para a Shizuru de novo Vamos conversar com ela Ela vai explicar aí Toda a treta do sangue de Orochi A treta dos clãs É uma coisa que o Kyo já deveria saber Essa altura da vida dele Mas aqui nesse jogo ele não sabe Né E nesse jogo ele literalmente descobre Tudo o que aconteceu No passado da família dele Do Yori Nesses 31 dias aí Yo, por que diabos você veio? Eu sabia que você viria Né Sei que se importava E claro Você sofre do destúrbio de sangue Seu desgraçado Né Eu vou acabar com sua raça Por sempre me incomodar Uma coisa assim Por favor Se acalme-se, Yagami Né Que bom que veio também Kusanagi Estava te esperando Ok Aqui o Yori tá me chamando Pra porrada de novo, né O Kusanagi também faz parte Desta reunião, né Ok Como ele faz parte Dessa trama Acho que ela quis dizer Vocês dois devem Conhecer Antes que o torneio comece Né O passado entre Kusanagi e Yagami Vamos lá Agora começou a Chiltar aqui O passado entre Yagami e Kusanagi Yagami Tá vendo Quem não sabe Ele tá sofrendo O distúrbio de sangue Do Orochi aqui Ele tá meio que Virando Orochi, né Nessa conversa aqui Ele fala Kusanagi 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 Destruir, destruir, destruir Esse é o distúrbio de sangue E começou Escute, Yagami Isso tudo É Faz parte do que aconteceu Há 660 anos atrás Orochi tentou Possuí-lo para si Né Ah Tá Ok Ok, tá O Orochi Persuadiu você Fazendo com que Violasse o seio Que o prendia E em vez disso E em vez disso Você ressuscitou Os Hakechus Né Que são as oito As facções das oito Cabeças de Orochi Ele fala Sangre, sangue E eu com isso Ele fala Pacto, 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 pacto Ele tá resistindo O distúrbio Por causa disso O imperador O imperador ordenou Para que o Yasakane Fosse preso E o Kusanagi Fez isso pessoalmente O que você disse? Não pode ser Esse pacto De Yasakane Pacto E foi o que aconteceu Depois do pacto Vocês mudaram O seu nome De Yasakane Para Yagami Pacto de sangue E o Ior desmaiou Está tudo bem Ele só desmaiou Vamos deixá-la em paz Por hora Deixa ele cair Daí Depois de tudo Ele ainda guarda O rancor De seus ancestrais Será rancor De seus ancestrais Ou rancor De seu sangue De seu sangue? Agora a gente vai Para a casa Da Mai Shiranui Aqui rapidinho Vamos lá O Kyo é você Já faz tanto tempo Não imaginei Que você estivesse Vindo até a minha casa Ah, eu ficaria Muito feliz De viver num lugar assim Com um jardim Japonês igual Não imaginei Que você gostasse De jardins Então fique à vontade Você está em casa Não, eu não vim aqui Por causa disso Ah, você também Chegou o convite Para o The King of Fighters? Acho que chegou Mas me pergunta Onde que eu coloquei Que seja Eu não pensava Em participar Ué, você não vai tentar Mesmo que Você não Não pensa nem tentar? Sinceramente não Os convites Chegou Justo quando Andy foi Para os Estados Unidos Visitar o Terry Se não posso Fazer uma equipe Com Andy Não me interessa Em participar Seria genial Se fizesse Uma equipe Comigo É melhor Passar Mas caso Eu mude De ideia Talvez Não possa Pensar No caso Ela falou Ali Mas não é isso Que eu queria Conversar com você Dona Mais Chiranui Caramba É outra coisa Acho que foi A introdução Dela no jogo Então ela falava Sobre isso Vamos ver Ah, Kyo Encontrou alguma pista Sobre Aoi-san É, encontrar pistas Que está sendo o problema Se eu não encontrar Nada sobre Orochi Não poderei falar Sobre Aoi Você não tem Uma novidade Maisan É, o mesmo de sempre Falando nisso Parece que eu tenho Um antigo documento Que foi escrito Por um dos ancestrais Do Kyo Um ancestral Kusanagi? Assustador, não é? Este documento Será que é De quando O Orochi Foi eliminado? Aí o Shingo Chega Essa coisa De Yamata No Orochi Isso é um conto De fadas Não é verdade? É um mito Não um conto Yamano No Orochi Significa Os Hakesho É? Sim Isso conta A história De 1800 anos Atrás Existiram Três clãs Que mantinham Mantinham o selo Kusanagi Que derrotava Yasakami Que selava E Yata Que cuidava Do selo Juntos Selaram O poder De Yamata No Orochi É o que diz Esse documento Ok Mas não deixa claro Quem poderiam ser eles Este é o problema Que tanto você sabe Sobre os Yasakami E quem seriam os Yata Vamos ficar quieto ali Yasakami agora é o Yagami Ele era o antepassado Do Yagami Isso é sério? Ela não sabia disso Assim é Oh Espera um minuto Então você sabe Quem é os Yata Mas é claro De fato A conheço muito bem E quem é essa pessoa? Bom Não fique tão exaltado Também Não sabia? Esse é o apelido Da Shizuru-san A Kagura? Meu Deus do céu E pior que o cara Tava ali com ela Conversando com a mulher Ele podia simplesmente Ter perguntado Quem caramba Era uma Yata Tava do lado dela Tava que vir aqui na Mai Pra saber disso Caramba Vamos voltar aqui E falar com a Shizuru Esse jogo Engraçado que No QF96 Ela explica Que ela é Yata Protetora dos selhos Caramba Já era hora De você aparecer Kusanagi E veio junto Com a Mai Também É como eu estava ali Libre Lothraje Não sei o que é Eu vim aqui Para que me conte Guardiã Kagura Não Yata Ah Finalmente Se deu conta Por que você Me escondeu isso? Não era minha intenção É esconder Eu queria que você Se desse conta Mulher Tem um homem Tem hora que não Saca nada Você tem que falar Me dar conta? Sim E pronto Eu já lhe explicarei O que aconteceu Mais de 1800 anos Atrás Vencedores Selos Guardiões Não me creio Que você Não tenha Se dado conta Disso Ok Nem a Mai Está acreditando Que isso é a realidade Que os três Herdeiros Dos clãs sagrados Estão ali Muito bem O que você veio Me perguntar Acerca de todo Esse passado Ainda há muitas Coisas que não Fazem sentido Eu te disse Tudo o que sei Até mesmo Eu descobri Muitas coisas Recentemente Vamos olhar O espelho Agora Este é o espelho Que irá responder Todas as suas dúvidas Não pode ser Isso é Esse é um dos Tesouros Sagrados O espelho Yata Então esse é o espelho Yata? Ok Acontecendo Quem está aí? Apareceu a chama Do Kusanagi Ancestral Kusanagi Eu sou você E você é eu Sou o Kusanagi De um tempo atrás É meu ancestral? E o que é este lugar? A herança de sangue De 1800 anos Atrás dos Kusanagi Aqui está Tudo o que você busca Diga-me O que se trata De tudo O que você diz Os clãs Kusanagi Yasakane E Yata Selaram Yamata No Orochi Ok Acabei tesourando O negócio ali Mas acho que ele está falando Dos Yasakane Se apropriarem Do poder de Orochi Então ele liberou Os Akexas Por causa dele O Kusanagi Teve que encerrar O negócio Com o Yasakane Os Akexas Mataram a esposa De Yasakane E culparam Os Kusanagi Por isso E então Acabou acontecendo O pacto de sangue O que foi Aconteceu Depois que o Yasakane Libertou os Akexas Libertou os Akexu Do selo de Orochi O Yasakane Foi preso Pelo Kusanagi Enquanto o Yasakane Estava sendo preso A esposa do Yasakane Foi assassinada E o corpo dela Foi deixado ali Nos arredores Do clã Kusanagi Quando isso foi descoberto Os Yasakane Ficaram putos No caso O Yasakane Líder Ficou puto com isso E acabou Aceitando o pacto Então esse É um pacto De sangue Sim Desde então Os descendentes De Yasakane Ficaram com muito ódio E rancor Dos Kusanagi Veja Vamos ver agora A chama Aí tá um Suposto ancestral Do Yori Com cabelos Castanhos Na verdade Eles tinham cabelos pretos Mas aqui tá castanha Caramba Eliminar 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 Extinguir Ok Então seu destino É obedecer A Orochi Ainda mais Quando estão Aborrecidos E o que o Orochi Pretende fazer Com os Yasakane Eliminar Os Kusanagi O poder Que busca Foi mais poder Ok Quanto mais forte É um Kusanagi Mais orgulhoso Ele se torna E assim Ele acaba Se descuidando E é quando O Yasakane Se aproveitará E utilizará O poder dos Kusanagi Como sacrifício Para reviver O Orochi Então é por isso Que os Kusanagi Têm se transformado Em demônios Descendente Kusanagi Derrote o Yasakane E acabe de uma vez Com esse feudo De sangue Beleza Agora nós vamos falar Com o Yasakane Aqui né Vou achar uma roxa Ok Terra te levar Deixe-o levar Kusanagi Né E suas lembranças Evagarão Pelo Hades Eternamente Pelo inferno Eternamente Quando eles falam Hades É que ele refere a inferno E a sua carne E seu sangue Serão dadas A Orochi Ok Kusanagi Não deixe Que ele Influencie Sua consciência Eu farei de tudo Para poder Conter o poder Dos Yasakane É a Shizuru Falando dentro Da minha mente Aqui Yata Você não é nada mais Que uma pura irritação Ok Então tá aí né Vocês viram aí né Altas revelações Sobre o clã Orochi E tudo mais O que foi Kagura? Você chegou a ver A resposta? Essa é a verdade Do Kusanagi E também É o seu destino É Eu devo dizer isso Ao Souji-san Beleza Agora vamos ver O Souji aí né Vambora Bora lá Resolver Essa treta Com o Souji E agora Ele vai entender Qual que é o destino dele Eu fui na Mai Velho Ah aqui Eu encontrei O convite Que havia perdido Algo mais Ah que bom Por certo Você mudou de opinião Sobre entrar no torneio Ainda acho difícil Ok Eu darei uma festa De chá Em casa E estarei Ocupada Com os preparativos Bem não tem problema Eu sei Você também Poderia vir Um bom dia né Pode convidar A Yuki-san Tá bom Vamos Vamos fazer isso Por que não Yuki sempre Buscou um motivo Para sair comigo Ah que ótimo Então Fiquem contentes Estarei contente Em tê-los como convidados Na casa Shiranui Tá acabei abrindo Um evento secundário Com a Mai aqui Uma coisa que eu ia fazer Mais tarde Mas acabei abrindo agora Não tem problema É casa de Soji Vamos ver se ele vai Estar apto a conversar Com a gente Às oito e meia da noite Esse maldito né Vamos lá É tá sim Kyo Yabuki-kun É E quanto a Oi Ainda não temos Nenhuma notícia dela Volte a praticar O estilo Kusanagi Chega Já mandou na lata já Kyo Eu Eu já sei Por que os Kusanagi Se tornaram demônios Ok O Kusanagi purifica O mal de Orochi Mas se apenas treinarmos Para sermos fortes Nós nos treinamos Muito É Orgulhosos E Debes me E o Orochi Toma vantagem Dessa 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 fraqueza Então por isso Eu me tornei um demônio Eu queria continuar Ficando cada vez mais forte É Mas eu não cheguei a pensar No qual razão Utilizaria todo esse poder Se estamos conscientes Do sentido Que temos o nosso poder Como purificadores Orochi Não irá nos enganar Então significa Que posso encontrar Que posso continuar A seguir lutando Sem me transformar Num demônio Exatamente Agora nós podemos Sair em busca Da Aoi-san Espere um pouco Suji-san Iremos trazer Aoi de volta Beleza Aí está Conseguimos solucionar O problema dele É só você não Queira ficar focado Em poder Que você vai estar Bem Agora se você for Um mané Que só busca poder Apenas para ser mais forte O Orochi vai Persuadir você Assim como eles Persuadiram Os Yasakane Ok Vamos voltar De volta Vamos de volta Para Osaka Agora Já concluímos Tudo que a gente Tem que fazer Aqui em Tóquio Né Tomaram o trem? Sim A gente vai chegar lá Vai ser no outro dia Literalmente Beleza Meia noite e meia Chegamos Ei 27 dias Para o KOF Vamos lá Ok pessoal Eu acho que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Acho que deu Um bom tempo De vídeo Já descobrimos Bastante coisa Sobre o clã Kuzanagi E também o clã Yata E o clã Yasakane Para quem não sabe Muito da história Do The King of Fighters Eu espero que esse vídeo Esteja ajudando A esclarecer Muitas coisas Assim como também Eu estou colocando Algumas coisas aqui Nos eixos também Com as informações Oficiais do jogo E é isso Espero que vocês tenham gostado Acho que nesse vídeo No próximo vídeo A gente já encerra A busca pela Oi E aí a gente vai Para os Estados Unidos Para encontrar o Terry Bogard Como a Maya Lee Acabou falando Que Terry Bogard O Andy foi visitar O Terry nos Estados Unidos Então a gente vai acabar Indo para lá Para poder conhecer o Terry O Andy Encontrar a King A Blue Mary A Leona Ralph Jones Clark Hayden E mais outras pessoas Lá também E pode até ser Que eu venha Fazer uma enquete Para perguntar Para vocês Qual o caminho Que eu vou seguir Quando eu chegar Em South Town Porque tem três caminhos Diferentes E eu vou deixar Que vocês escolham Esse caminho aí Porque Bom Eu não vou falar agora Qual que vai ser Senão vai dar spoiler Mas vamos fazer Três caminhos ali Que podem decidir Quais serão os times Que eu vou fazer No final do The King of Fighters Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Dê um like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha com os amigos aí E fãs de The King of Fighters E The King of Fighters Que eu Beleza? Então nos vemos Até a próxima E qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu estarei respondendo Assim que possível Beleza pessoal? Então Falou!